Como está? Eu tenho uma pergunta que pode soar um pouco engraçada ou até mesmo constrangedora para algumas pessoas, mas eu como coloproctologista estou fazendo essa pergunta séria. Você tem mostrado o seu ânus, a sua região anal para alguém? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e antes de começar esse vídeo quero te fazer um pedido de início. Vocês que já fazem parte da nossa família, do nosso time Planeta Intestino, dê um like, curta porque isso é muito importante para o fortalecimento do nosso canal. Outra coisa, eu te espero lá no Instagram, nós temos uma página chamada dr.fernandolemos, dr.fernandolemos, que nós trazemos publicações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. Eu trago coisas no dia a dia, nas minhas cirurgias, agora estamos acabando a quinta cirurgia, lá nós tiramos mais dúvidas, é um conteúdo diferente do que nós trazemos aqui no YouTube e muitas pessoas estão aprendendo muito também lá no Instagram, eu te espero lá. E obviamente, se você assiste nossos vídeos, gosta dos nossos vídeos e não é inscrito no canal, se inscreva agora, é gratuito, clica no desinscrever-se, se você ativar, clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo induzido por causa de um dos pacientes que nós operamos hoje. Quase todos os vídeos que nós temos aqui no nosso canal Planeta Intestino, ou é por pedido dos nossos seguidores, ou são por causa de casos clínicos ou cirúrgicos da minha semana. Eu vou primeiro contar a situação deste paciente de 54 anos. Esse paciente eu operei ele há dois anos anos atrás, de um melanoma, que você sabe que é um câncer maligno da pele, geralmente fica uma lesão muito enegrecida, preta, com bordas irregulares, um pouco elevado. Só que o melanoma desse paciente, ele ficava na região perianal, do lado do ânus. Para ser mais preciso, do lado esquerdo do ânus, ele tinha uma lesão. E ele só foi conseguir saber que tinha essa lesão quando ela começou a ficar elevada, que ele se tocou e foi me procurar. Nós fizemos uma cirurgia, fizemos uma ressecção bem alargada nesse paciente, fizemos um retalho também no local. Veio a biópsia com melanoma, não tinha invasão vascular de vasos, não tinha invasão nervosa, os linfonodos que foram juntos estavam negativos e as margens cirúrgicas estavam livres. Ou seja, a cirurgia foi curativa, entre aspas, margens livres, tiramos tudo, ok? Até que eu fui pedir para esse paciente um estadiamento, eu pedi uma ressonância da parte abdominal, com um foco mais na região pélvica, perineal e inguinal. E qual foi a minha surpresa? Mesmo tendo margens livres, mostrou que já tinha alguns linfonodos, algumas línguas na região inguinal, que é na região da virilha, e fomos investigar, era a metástase daquele melanoma. Esse paciente nós fizemos, nós irradiamos, ele fez quimioterapia e ele ficou muito bom, conseguiu evoluir a lesão, estamos com acompanhamento comigo, coloproctologista, e com a parte da oncologia, aqueles linfonodos foram totalmente involuídos, ou seja, esse paciente, logo mais daqui uns anos, nós vamos considerar ele como curado. Mas por quê? Porque foi descoberto essa lesão, ressecamos, operamos, fizemos uma investigação e foi descoberto essa metástase já em linfonodos ínguos, ok? Agora nós vamos operamos ele, você pode dizer, mas o que ele está operando novamente agora? Está com prolapso derreto, então eu estou operando ele por um outro motivo, tá? Também já ficou resolvido, foi a terceira cirurgia de hoje. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, se você tem um sinalzinho, se você tem uma lesão plana, que não dói do lado do seu ânus, como é que você vai saber? Conte para mim, aquela pergunta que parece constrangedora, aquela pergunta que parece engraçada, aquela pergunta que pode, se alguém não queria fazer uma piada, agora você consegue entender. por que se esse paciente tivesse visto essa lesão pretinha, esse sinal pretinho, no início? Ele não ia ter procurado antes, não ia ter, sabe passar por toda essa situação que ele teve que passar, mas ele vai ter que fazer uma ressecção bem menor, sem retalho, e aí? Sugestão pessoal, primeiro de tudo, quem é casado, quem tem relacionamento estável? Peça para o seu cônjuge, para o seu noivo, para quem for, olhar pelo menos uma vez, a cada seis meses, ou seja, duas vezes no ano, a sua região anal, para ver se não tem algum tipo de sinalzinho preto, alguma manchinha, porque esses sinais, eles nunca são dolorosos, e eles são planos, só quando eles crescerem, que talvez você vai sentir uma saliência, você pode me dizer, mas doutor, quem vai olhar vai ser um leigo, o que ele vai saber o que é, o que não é? Se ele ver alguma coisa diferente na região externa do ânus, você vai vir procurar um coloproctologista, independente da idade, e se você não tiver ninguém, olha doutor, eu não tenho intimidade, não sou casado, eu não tenho intimidade para mostrar minha região anal, para parceiro nenhum, ou para nenhum familiar próximo, para irmão, para irmã, para pai, para mãe, venha no coloproctologista, é por isso que eu tenho uma conduta, que muitas pessoas perguntam se existe em livro, que idade tem que ser consultado com um coloproctologista, não tenho livros isso, mas eu tenho uma orientação, 30 anos, toda pessoa tem que fazer a primeira consulta com o seu coloproctologista, mulher tem que fazer consulta com o seu ginecologista, o homem tem que fazer consulta com o seu urologista, e o coloproctologista, homem e mulher, aos 30 anos, tem que fazer a sua primeira visita, para quê? Fazer um chicato, examinar a parte do reto, conversar sobre a parte intestinal, obviamente, se você tiver sintomas, dor, sangramento, estufamento, não tem idade, você pode vir com 14 anos, com 15 anos, com 20 anos, eu estou falando você com sentinado, 30 anos, faz uma consulta com o seu coloproctologista, pessoal, é extremamente importante o que eu estou falando aqui, e vocês sabem que eu sozinho, eu não consigo alcançar mais pessoas em nenhum mundo, eu preciso da ajuda de vocês, vamos clicar onde diz aqui do lado, em algum local, depende se você está vendo pelo celular, pelo notebook, clique em compartilhar, quanto mais compartilhamentos esse vídeo, melhor, que você indiretamente vai estar salvando pessoas de lesões, de tumores, de melanoma, que as pessoas nem sabem que tem um sinal nessa região, porque não dói, não é palpável e é plano, ok? Também dê um like nesse vídeo, quanto mais like você dá, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo tem relevância, e ele passa para outras pessoas, ok? Então é extremamente importante, por isso que faz uma brincadeira, você tem que mostrar o seu ânus para alguém, ok? Mas o mais importante, se possível, procure um coloproctologista, faça uma avaliação no mínimo anual com um especialista, que ele vai saber o que exames te pedir, como vai te examinar, uma consulta às vezes tão rápida no consultório, um exame quase que indolor, pode descobrir e salvar a tua vida. Eu sempre digo que as pessoas tem, geralmente tem um filho, ou tem um pai, ou tem uma mãe, ou tem um primo, ou tem um amigo, tem muitas pessoas que vão sofrer se você não estiver bem com a tua saúde. E a saúde, eu gosto sempre de repetir, nós só temos o pessoal, é só o mínimo, então cuide da tua saúde, ok? Não esqueça, lá no Instagram é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos, eu te espero lá, e na descrição do vídeo aqui embaixo, tem também um link do Telegram, que também é gratuito, que também nós temos um grupo exclusivo, um grupo VIP, é gratuito, que nós trazemos também umas informações exclusivas ali para o grupo. Eu te espero no próximo vídeo, um abraço a todos, compartilha agora esse vídeo. Abraço a todos, pessoal! Abraço a todos, pessoal!